Gente, tô indo ali pegar meu filho e minha nora que nós vamos almoçar. E eu pensei que esse tempinho que eu vou chegar ali são 10 minutos pra chegar na casa dele. E é exatamente o tempo que eu quero conversar com vocês sobre um post que eu fiz aqui no feed do Instagram onde eu aprendi, onde eu aprendi. Onde você pensa que está a sua felicidade? Onde você pensa que está a sua felicidade? Tô caminhando pra ir lá almoçar com meu filho e com minha nora. Minha nora é minha filha também. Mas onde você pensa que está a sua felicidade? A sua felicidade está na mão das pessoas? Porque se a sua felicidade está na mão das pessoas, eu te dou uma triste notícia. Você vai ser infeliz. Porque você não pode depender da felicidade das pessoas. Você tem que depender da sua felicidade. Então, o que você precisa construir em você é autoestima. Você precisa construir em você autoaceitação. Você precisa construir em você autoconfiança. Todas as palavras que começam com auto somos nós. Depende só da gente. Não depende das outras pessoas. Então, por mais... Tanto que meu filho é a pessoa que eu mais amo na Terra depois de mim. Amo demais meu filho. Ele é a pessoa mais importante que tem na Terra depois de mim. Mas eu não posso colocar a expectativa da minha felicidade na mão dele, na mão de minha mãe, na mão das minhas irmãs, na mão de um namorado, na mão de um marido, na mão de uma esposa, na mão de uma filha. Você não pode colocar a sua felicidade na mão de ninguém. Então, eu queria convidar vocês, quando acabar essa live aqui, você ir no feed do Instagram e ler o texto que eu fiz explicando que você tem que aprender a contar só com você. Porque as pessoas são falíveis. Porque nós também somos falíveis. Nós somos seres sociais. Nós dependemos da outra pessoa para a convivência. Nós precisamos. O ser humano é um ser social. Mas por mais que nós sejamos um ser social, eu quero convidar vocês a refletir sobre isso que eu escrevi no feed do Instagram. Nós precisamos ter uma capacidade tal que a gente, por exemplo, eu estou sozinha. Eu e o John Paçoca. Estamos sozinha em casa. Meu filho casou no dia 14 de maio. A festa dele agora vai ser no final de novembro. Ele vai para a lua de mel dele. Que finalmente ele vai para a lua de mel dele com a esposa dele. Que já é a esposa dele desde 14 de maio. Mas e aí? Se a minha felicidade dependesse da presença do meu filho. É por isso que muitas pessoas, quando os filhos casam, ficam na depressão do ninho vazio. Porque a felicidade dela dependia da felicidade do filho ou da filha. Então, não coloque a sua felicidade na mão de ninguém. Vou te convidar a você pegar a sua felicidade e botar na sua mão. Aí você é a única pessoa que pode cuidar da sua felicidade. Porque é igual a Madre Teresa de Calcutá falou. Nós, no final, é sempre entre nós e Deus. Não é sempre entre nós e outra pessoa. Mas isso é maravilhoso. Se você olhar de uma forma madura e realista, isso é maravilhoso. Porque se você está bem, você vai ficar bem. Agora imagina, seu marido, sua esposa não está bem. Aí você não fica bem. Por isso que as lives exclusivas de membros... Você já é membro do canal de YouTube? Corre lá pra ser. Que dia 17 agora tem uma live. Onde nós vamos falar sobre esse relacionamento de pessoas abusivas. Pessoas gaslight, pessoas narcisistas. Não é de transtorno, não. Porque transtorno é 1, 2% da população. Eu vou falar dessa geração narcisista que a gente está vivendo. Que as pessoas só estão preocupadas com elas. E vou te dar uma triste notícia. Daqui a uns 5 anos, quando o mundo virtual estiver mais real do que está agora. Porque pro mundo virtual estar mais real, nós temos que ter o 5G. Nós temos que ter uma capacidade maior de transmitir os dados. E nós vamos ter um avatar. Essa é a nova realidade daqui a 5 anos. Batendo nas portas. E vai aumentar o número de depressão. Vai aumentar o número de ansiedade, transtorno de ansiedade. Sabe por quê? As pessoas não estão se preparando pra aprender a viver com elas. As pessoas estão preparadas pra viver com o outro. Pro outro fazer ela feliz. E ninguém faz a gente feliz. A única pessoa que pode fazer a gente feliz é a pessoa que está dentro de você. Vê como um lado bom. Não veja como um lado ruim. Nós estamos vivendo esse mundo midiático, onde a gente tem, igual eu, eu tenho 500 mil seguidores no total das minhas mídias sociais. Mas ninguém pode fazer por mim o que eu só posso fazer por mim. Eu sei que as pessoas gostam da gente. Eu sei que as pessoas admiram. Mas ninguém, na hora de ir embora, você sempre vai sozinha. Olha o exemplo da Marília Mendonça. Entrou num avião pra ir fazer um show em Caratinga e nunca mais vai voltar. Ela estava sozinha naquele momento. Ah não, tinha mais gente no avião. Várias pessoas foram embora juntas. Não é nesse sentido que eu estou falando. E por que a gente sofre por um artista que vai embora? Porque ele se torna íntimo nosso. O produtor dela, os dois pilotos de aviões, do avião, não era íntimo nosso. A Marília Mendonça, por mais que eu não gostasse de sofrência, eu vi uma menina jovem, no auge da carreira, uma carreira meteórica, ir embora. Então, e ela foi embora sozinha, deixou o filho, deixou a mãe, deixou o pai do filho dela, deixou todo mundo e ela foi sozinha. Então, aproveita essa passagem entre o seu nascimento e a sua ida definitiva pra um outro plano. Quer você acredita em Deus ou não, quer você vir enxofre, mas eu quero que você simplesmente entenda. Tenha, deixa eu só mandar uma mensagem aqui pra meu filho descer, que aí eu já tô chegando. Peraí, rapaz, voltei. Só pra avisar a eles que eu tô chegando. Eu quis fazer essa live de 10 minutinhos rápido pra falar pra vocês. Não vejam estar sozinho como algo negativo. Quando eu entro na minha casa, agora eu saí da minha casa e deixei o John Paçoca até lá. Quando eu entro na minha casa, eu escolho se eu vou estar solitária ou se eu vou estar comigo. Eu escolho sempre, eu posso sempre escolher. E tem sido muito gratificante, porque eu mesma pensei que eu ia sofrer um pouco com a ida do Lorenzo, pra casa dele, com a Camila, pra ida, pra constituição da nova família dele. Eu pensei, eu realmente pensei que eu ia sofrer, porque eu tenho uma ligação muito forte com ele. Ele é filho único, filho único. Você cria muito próximo e acaba sendo meio irmão seu, acaba não sendo nem tão filho. Mas eu sofri uma semana, fiquei uma semana triste, sem o barulho dele, porque ele é um cara barulhento, um cara que gosta de música. Então deixava a casa barulhenta. E ele é homem, né? Homem geralmente tem mais força. Então, e eu vi que não. Que é bacana conviver com Cássia. É bacana voltar a essa presença importante da minha vida, que sou eu. E isso não é egoísmo. Isso não é você se tornar uma pessoa amar. Isso é você se tornar uma pessoa realista. É você encarar a vida como ela é. E a vida, a gente tem que encarar ela como ela é. E não na fantasia romântica que você vai achar alguém que vai completar você. Ninguém completa você. Ninguém completa você. A única pessoa que completa você é você mesma. Você vai subir com curte? Vou lá pra ele. Vai deixar ele aonde? Lá com o irmão. Por quê? Vai ver o irmão. Aqui eu tô fazendo a live, tá? Isso. Mas pode entrar. Por outro lado, Lorena. E aqui? Tem que abrir aqui. Entra pelo outro lado, que tá encor... Aí eles já mandaram desligar a live, porque chegaram os dois que mandam em mim. Você tem ideia? Que eu tô fazendo a live de viver sozinha. Olha só. Tira as sacolas daí pra ver, John. Pra ver curte. Nossa, não consegue subir com a sacola. Nossa, chegou os dois pra bagunçar meu coreto. Bota aqui embaixo. Nossa, ele tá entalado. Aí o curte, o irmão do John. Vocês vão deixar ele lá depois? É. Por quê? Não, depois a gente pega. Só pra deixar. Só que o John tá com a filidinha na cabeça. Mas a Adriana tá lá em casa. E vocês não sabiam que a Adriana tava lá em casa, né? Mas a Adriana tá lá em casa. Então eu vou encerrar a live, sabe por quê? Chegou quem tava faltando. Então, olha só a minha nora linda, gente. A nora mais linda que eu tenho. E olha ali. Aí tem vergonha, gente. Olha que linda que ela é. Olha a curte, gente. O irmão do John. Olha só. Então, gente. Eu faço depois uma outra live mais completa. Pra gente aprender a viver sozinha. A gente tem que aprender a viver sozinha. E ser feliz sozinha. Né, Camila? Isso aí. É isso aí? É isso aí, Lorenzo? É. Lolo do iPhone? Tão simpático. Aqui, vocês já compraram o telefone com o Lorenzo? Lorenzo vende tudo da Mac. Tá bom? Beijo no coração. Eu encerro. Qual é que é? Eu encerro? Não. Eu faço de novo uma live. Onde eu vou continuar falando sobre isso. Mas eu quero que vocês vão... Vá lá no feed do Instagram. E lá você vai ler o texto do que eu tô escrevendo. Vou almoçar com eles, tá? E agora chegou o Acelera Robinho. Que esse Acelera Robinho já tá falando. Vão, 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 vão. Então. Beijo no coração. Tchau, gente. Tchau. Dá tchau pra ele, gente. Dá tchau. Curti. Dá tchau pro meu seguidor, simpática. Tchau. Dá tchau pro meu seguidor. Ele vai descer. Ele já tô acabando. Ele falou que vai descer, gente. Sente o drama. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. esticada.